A questão é a seguinte, Voscar, nós precisamos entender que quem pensou o dia 26 está valorizando de uma certa maneira os atos do dia 15. O dia 26 só surgiu por causa dos atos do dia 15, eu não tenho dúvida alguma. Portanto, o dia 26 é, com certeza, a marca de que o dia 15 de maio foi um sucesso. Ninguém faz um contra-evento se tem alguém que fez outro. Não tem como. Não existiria reforma protestante se não existisse a Igreja Católica. Então, a realidade dos fatos é que a própria direita ou os setores ultraconservadores estão dizendo para nós que o dia 15 foi significativo. Respondendo, inclusive, a quem acha que o dia 15 foi uma micareta, a quem quis chutar e torcer contra os atos do dia 15. Isso, inclusive, para pessoas do campo da esquerda, mas também para pessoas do campo da direita. O dia 15 de maio está presente no dia 26. Por quê? Porque não existe gremista sem colorado, não existe colorado sem gremista, não existe palmeirense sem corintiano. A razão é esta. Pura e simplesmente é isto.